E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal... Opa! Se eu não me engano... Ah é, falam que esse do zóio aqui não tem como derrotar. Então... Só seguir a vida. Tá, o que tem pra cá? Opa! Botão errado. Tá, mas como era mesmo que fazia o negócio? Tá, eu preciso de uma chave pra ir pra cá... Opa! Ixi! Não atira em mim não! Tá, eu preciso de uma chave pra abrir aqui. Caramba! Tirou bastante! Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Então... Tô meio... Cafuso aqui. Confuso. Ah! Espertinho! Querendo pegar por trás, né? Ah! Espertinho! Não! Não! Não é aqui! Ah! Tá, é aqui! É isso! Ah tá! É o mapa! 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 Tá! Aqui a gente enche... Gêmicos Coração... Vai vir pra cá! Não precisaria de um mapa mais detalhado. Foi e também saber como é que é usar... Aqui... E também saber como é que usar... Ah! A chave tá ali, ó! Será? Sei que minha chance é zero Mas vamos lá Não, não deu muito certo não Ai, 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 ai Ô fio da mãe Não deu muito certo Tá, pelo menos eu consegui A chave Pelo menos isso, né Tá, eu continuo com a chave Ótimo Deve ter um jeito de derrotar essa coisa Ótimo Tá, uma chave grande Ai, 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 ai Só serve pra me enganar Oh, caramba Tá Eu ainda tô com a chave grande Tô, tô com a chave grande Vai ser pra cá, né? Oi, 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 oi Não, não é pra cá, não é pra cá Não, não é pra cá Não, parece que a gente tá no mesmo lugar daquela outra Então, vamos pra cá Não, pra cá eu já fui Já vim pra cá Quero ver uma coisa Deve ter um jeito de derrotar isso Ou eu entro aqui só pra morrer Ué, se eu vou só entrar pra morrer Eu tô querendo sair daqui, caramba Não tem graça Tá, não tem porta pra cá Tá, eu volto pra cá Grande coisa E agora? Caramba, não sei mais o que fazer aqui não A chave que era pra eu pegar ali Eu já peguei Será que eu tentei assim, ó? Ou será que tem alguma porta pra cá Eu não tô achando Ó, tem uma porta aqui Ah, não Ah, querendo pegar por trás Peraí Tem que tá com os outros bolas de fogo, né? Ué Ué Morre Morre Vamos ver se é assim Não sei Bem Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Curta, comente, compartilhe Inscreva se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo Valeu Que eu não sei mais o que fazer não Não sei mais o que fazer não é inscrito Não sei mais o que fazer não é inscrito